Olá, eu sou Felipe Fonseca e nesse vídeo vou mostrar para vocês, aproveitando o lançamento da Bela Fera da Disney em Blu-ray nesse ano de 2010, para fazer uma recapitulação das edições já lançadas nos diversos formatos desse filme aqui no Brasil e de quebra, fazendo também uma recapitulação de 17 anos de home video no Brasil. Então, vamos começar mostrando o VHS da Bela e a Fera, esse VHS aqui foi lançado em 1993 e foi o primeiro, especificamente da minha coleção, o primeiro VHS da Disney, para ser mais correto não foi nem da minha coleção, porque essa fita foi dada de presente para minha irmã, que assim como eu também é apaixonada por cinema e por filmes, e esse aqui foi o filme da infância dela, então assim, na verdade é dela, mas enfim, aqui a gente divide a coleção. Então, esse VHS foi lançado em 1993, ficou disponível oficialmente até 1994, então o lançamento já faz 17 anos dessa fita. Então, vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês, como vocês podem ver, só que era uma fita de crianças, né, que assistiam um milhão de vezes o filme, levavam para casa dos amigos, enfim, então o estado de conservação não tem como ser impecável, como, enfim, outras edições que eu costumo mostrar aqui da minha coleção de DVDs mais recente, enfim. Mas até que o estado está muito bom, porque aqui em casa eu e meus irmãos sempre fomos muito cuidadosos, né, mas sendo uma fita de criança não tem jeito, né, desse tipo de coisa acontecer. Vocês podem ver que as fitas da Disney traziam sempre algum tipo de extra, geralmente clipes, isso sempre vinha, aqui no caso o clipe da música tema, né, Beauty and the Beast com a Celine Dion e o Peeby Bryson, a música que ganhou o Oscar, vem ao final do filme, né, depois dos créditos aí tinha esses extras. Teve fita até, inclusive, que chegou a ter até making off, por exemplo, o que eu lembro assim, fita do Hércules, né, tem até making off, além de clipe musical também. Mas, enfim, vou mostrar mais e falar mais quando for mostrar minha coleção de VHS, uma série de vídeos que também pretendo fazer. Eu gosto muito dessa capa, dessa arte aqui, que depois, vocês verão, foi, assim, mantida a base para o DVD, lançamento em DVD alguns anos depois, né. Fita dublada, a gente não tem, na época do VHS, sem a opção, né, de mudar o idioma. Então, e quase tudo que chegava aqui era dublado da Disney, né. O selo holográfico clássico, né, do Disney, em fantasia, o Disney Feiticeiro. Alombado aqui, para vocês terem uma ideia. Imagino que pela idade, enfim, das pessoas que fazem parte, enfim, das comunidades de DVD e Blu-ray que eu acesso, e o pessoal que costuma comentar no meu blog, no meu canal aqui no YouTube, que tem muita gente mais jovem do que essa fita, que não é da época dessa fita, enfim. Então, acho que para esse pessoal vai ser muito bacana também estar conhecendo esse material agora, talvez pela primeira vez. abriu o vídeo, e aí o verso, as imagens estão na descrição, Oscar, papapá, hi-fi estéreo, uau, Disney Home Video. A caixa amarela, esse aqui, como eu disse, foi o primeiro clássico da Disney que a gente teve aqui em casa, e já vinha com essa caixa amarela, mas vocês verão que a fita ainda, e muita gente conhece, e tem também, a fita ainda não era verde. Depois também virou uma marca, né, as fitas, assim, o estojo amarelo e fita verde. Essa da Bela-Fera ainda não era, era fita preta mesmo. Então, é, não está nem rebobinado aqui. A Bela-Fera, dublado. O selo holográfico garante a autenticidade desta fita. O selo holográfico está aqui, novamente. Mickey Feiticeiro. Pois é. Para quem faz... Bom, a gente que tinha, colecionava filmes, basicamente os filmes da Disney e fita, porque a Disney era a única que realmente investia, né, no lançamento, já na época das fitas. E vinha com algumas coisinhas aqui, vamos ver. Vou mostrar o que a turma Disney aprontou para o seu vídeo, então, muitas propagandas e tal. Então, tem meio rabiscado aqui. Mais propaganda. Um carto. Um cartão da Bela-Fera. Um cartão de chat. Um cartão de detetive, na mesma época. Outros desenhos da Disney. Próxima sessão. Um cartão de bata. Natal Encantado da Bela-Fera. Mas isso aqui eu acho que não faz nem parte dessa fita. Essa aqui é de outra fita que está aqui. Porque o Natal da Bela e a Fera só saiu anos depois Propaganda, Cinderela, promoção E essa aqui foi a primeira fita Primeiro item da coleção Da minha coleção, da nossa coleção Aqui de casa De filmes Bela e a Fera pela Disney Em VHS De 1993 Como eu disse E que saiu de venda oficial em 1994 Depois disso Só em 2002 Muito aguardado Lançamento em DVD Da Bela e a Fera Edição especial limitada Aqui não vem escrito nada de série Platinum Mas é série Platinum Nos Estados Unidos tinha esses dizeres Edição Platinum Já fazia parte De alguns filmes selecionados Intitulados série Platinum E alguns dos clássicos mais importantes da Disney E já apresentando a sequência musical inédita No DVD E esse aqui é de 2002 Então demorou um bom tempo Quase 10 anos para que as pessoas pudessem ter novamente esse filme Em home video E num formato Assim, num formato DVD Quer dizer, 93 a fita E só em 2002 Que as pessoas pudessem ter o DVD Então foi um lançamento muito aguardado E muito Comprado E como vocês podem ver Como eu disse Já podendo comparar do lado A pose dos dois Reproduzida aqui E continua sendo a minha favorita Porque depois vou mostrar o Blu-ray Não me agradou tanto Prefiro essa arte As duas eu gosto Aqui um pouco mais clássica Um fundo azul só Não tem a cena de fato Que nem no filme aqui Mas enfim Da Bela e da Fera Eu prefiro essa pose E o desenho Que são eles mesmos Assim, é o mesmo desenho da animação em si Como vocês vão ver no Blu-ray O desenho da capa Não é igual os personagens no desenho O que me inculca até hoje Porque tanto filme está saindo assim Atualmente até em DVD Eles estão mudando o desenho original Nas capas E aí com uma série Enfim, a qualidade muito superior Uma série de extras inéditos Porque enfim Primeira vez que saem em DVD Primeira vez que Pôde-se colocar extras E muito material Realmente Sobre os bastidores Uma edição muito boa Menus animados Uma edição muito caprichada Mas que também Em 2002 Então Digamos Quando começou a bombar mesmo O DVD E data Por aí que eu conheço A maioria dos colecionadores Que eu conheço Os mais antigos Foi por aí que começou 2000, 2001, 2002 A colecionar de fato Então muita gente Que começou a coleção depois Também ficou sem esse aqui Outro título Que muita gente Ficou aguardando anos Para poder ter Ou comprando aí Nas revendas da vida A preços absurdos E é um clássico Muito querido da Disney É um filme muito bom Gosto bastante Bela impressão no disco Aí o disco 2 E aí algumas propagandas Aqui a propaganda do musical Na época Que foi o primeiro musical Deixa eu ver se foi o primeiro No teatro Abril Em São Paulo Talvez tenha sido O Fantasma da Ópera Agora estou na dúvida Se foi a Bela Fera Ou o Fantasma da Ópera Mas bom Esse foi um dos primeiros E aí na época Fazendo a propaganda Do musical E o encarte Vou tirar aqui Um encarte É simples Mas com as informações Enfim Aqui tem que ter Seleção de cenas Assim Eu já até comentei Em vários vídeos meus Que eu não vejo muito sentido Em ter a seleção de cenas No papel Mas isso aqui eu acho legal Que é o mapa Dos extras Isso é bacana Então mapa completinho Dos extras Para você saber onde ir Para encontrar os extras O extra que existia Na fita em VHS Também existe no DVD Está aqui O vídeo musical Da música Tema Pela Celine Dion E o Peeb Bryson E Bom Propaganda Souvenil É o Jabá Então edição Especial Limitada Edição Platinum Um DVD Da Bela e a Fera Lançada em 2002 E que saiu do mercado Em 2003 Oficialmente Aí depois só Extra oficialmente Podia se comprar E agora Semana passada Saiu em Blu-ray A Bela e a Fera Então Em 2002 O DVD Em 2003 Foi retirada do mercado E agora em 2010 Sete anos depois De sair do mercado A edição em Blu-ray Como vocês podem ver Já vou mostrar A questão da capa Essa aqui Não é a Bela do filme Tá A Bela do filme Não é assim Como vocês podem ver A Bela do filme É essa aqui Muito mais bonita Muito mais bem feita E a Fera também Apesar da Fera Aqui no Blu-ray Não ser tão ruim Mas vocês podem ver A diferença né Aqui E aqui Não tem nem comparação né Pra quem vai ver Esse vídeo agora Eu acho que não resta dúvidas Pra que O que eles tem feito Com as capas Dos Blu-rays E dos DVDs Mais recentes Da Disney Mudado completamente Até a Madame Bovary Tá com uma expressão Diferente Uma bochecha Que ela não tem Enfim Não sei porque eles mudam O desenho É tão fácil copiar O desenho Do jeito que ele é Brincadeira né Mas tudo bem Vai Vamos lá Edição Inclusive aqui no momento Que eu faço esse vídeo Está gerando muita polêmica Aqui no Brasil Porque foi vendida Com uma edição com luva Mas não vem o luva Como vocês podem ver Mas eu não vou entrar Nesse mérito aqui Porque a intenção do vídeo Não é essa né É só mostrar Cada uma das edições Suas diferenças Suas semelhanças E aí Em Blu-ray né Então Com áudio Eu ainda não pude assistir tudo Então eu não vou comentar aqui Os extras Enfim Nada disso É só para mostrar as edições mesmo E quando eu tiver assistido Todos esses Tudo vai entrar Nos meus vídeos Da coleção de Blu-ray Para eu poder comentar Em maiores detalhes A edição em si Todo o conteúdo Né Audiovisual Aqui é só para mostrar a edição mesmo Então Edição dupla Também preferi a edição Dos selos Do A edição Dos Dos DVDs Achei mais bonito As ilustrações Do DVD de 2002 Tem uma O encarte Tem também impressão No fundo Vou mostrar o outro lado Que seria a mesma cena da capa Mas novamente Não é a cena do filme Redesenhada E mal redesenhada O encarte Que como vocês verão Não é tão bacana Como o encarte Do DVD Tem a seleção de cenas Alguma Uma descrição Aqui Básica Dos extras Porque não é apenas isso Seria uma descrição Mais completa Assim como eu mostrei No encarte Do DVD Aí temos Propagandas E só Não tem o mapa Dos extras E eu já vi Vídeo da edição Desse lançamento Nos Estados Unidos E nos Estados Unidos O encarte Tem sim O mapa Dos extras Como eu mostrei Que houve aqui no DVD E tem também a luva Em alto relevo E com brilho Então Mas assim Mas em termos de conteúdo Essa aqui é a melhor edição Vem com as duas versões do filme A versão estendida Que tem uma cena a mais Um musical a mais Ser humano outra vez E tem também A versão brilhante de cinema Um áudio maravilhoso Uma imagem maravilhosa Mais de quase duas horas Ou mais de duas horas De extras inéditos Extras exclusivos do Blu-ray Então é uma bela edição A edição definitiva do filme E aqui Então completando Três gerações De mídia Três versões Do mesmo filme E um filme muito querido Por todos Aqui em casa Por mim Muito também E sempre esteve presente Em todos os formatos Espero que vocês tenham curtido As três versões do filme E continuem Acessando os vídeos aqui Muito obrigado pelos comentários Sempre pelo apoio Visite meu blog Site do Fonseca .blogspot.com Um abraço E até mais Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.